Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem Quero dizer o seguinte, esse vídeo que eu deixei pra vocês, que eu vou deixar pra vocês aí no canal hoje É um vídeo de... hoje foi dia da veterinária fazer ultrassom no rebanho Então, a gente fez aí esse ultrassom E resolvemos gravar ele aí pra vocês verem, viu? É um vídeozinho só a respeito disso aí, falando de ultrassom Eu, mas é veterinária, trocando algumas ideias, umas informações, ela me ensinando alguma coisa, né? Mas... Às vezes tem muitos que não gostam, mas é o seguinte É o vídeo da minha rotina, né? É o dia a dia aqui da fazenda É o que nós faz aqui, né? Então é isso aí Vamos ver se vocês vão gostar do vídeo, né? Vamos ver se vocês... o que vocês vão achar Certo, hein? Vamos embora pro vídeo É isso, gente? Vamos lá ver como é que funciona, né? A vinda da sovaque, muito bonita ela desenhar Vai ver como é que funciona, né? Vai ver como é que funciona? A barriga? É, vamos lá Vai ver a barriga, vai ver o útero dela Vai ver quantas? Eu acho que ainda vai ver bezerrinho só no... A barriga é bem pequenininha, ó Um... Dois... Coloca um pititinho de lascar Um ovário direito Quando eu fiz o protocolo Eu achei que essa vaca não ia bengar Porque essa vaca nunca repetiu o cio Então assim cria toda a vida Uma fertilidade ótima Mas ciclana ela tá Porque ela tem um corpulute Tá vendo ali o ovário dela, ó Ali é que ela tá vendo essa estrutura redondinha lá em cima, ó Aham Aquela ali é um corpulute Do lado de cara, né? É, lá tem um buraquinho ali Tá vendo? É um corpulute arbitrário Do lado direito Que ciclana ela está Só que ela tem uma linha branca Que eu vou te mostrar lá Tá vendo uma linha toda branca? Lá é isso Isso é isso na alvinha fritinha Lá de cima, tá vendo? A alvinha tá com cheio Pode acontecer o que, Willis? Às vezes ela tá deitada E ela tá no cio E ela entra bactéria ali Que abre a cervos Quando ela tá no cio E entra bactéria Porque depois do parto Ela ciclou normal, né? Já tem muito tempo Olha lá Tô vendo lá no meio Uma linhazinha branca Olha lá, ó Lá perto daquela bolchinha Isso, ó Isso é infecção uterina E você fazer o tratamento Como é que você faz o tratamento? Não Não, e ela vai ciclar normal também Ela deve ter o quê? Essa vaca, ela deve estar pra um máximo 10 dias Na infecção uterina Na infecção uterina Ela cicla realmente normal Porém, ela não entrenha Porque é um ambiente Que não é Pra você ter o embrião Lá dentro do outro Tem pus Então, se ela cicla normal Mas com o ciclo normal É só que coisa que eu digo Mas é capaz que é fazendo o tratamento Só com o ciclo normal dela Ela vai Vai entrenhar Se atender e se emprenhar Vamos pra cá, hein? Bonita ela, hein? Bonita Essa vaca, o rapaz, ele olha Que ela é fraca de leite Ele tem uma vaca muito boa Diz que ela não estava dando O esperado A média dela É, mas se ela não tinha defeito Mas era a de uma, duas? Duas Essa é a segunda crise Mas ela não é ruim, não Ela Só que ela chegou aqui E se eu vier a compra um pouco lá Ela vai vir Mas não deu leite nem, não Mas Mudou também Bom dia Kátia, eu tenho uma idade É, igual eu tô te falando Eu tenho acertado muito É lógico Ainda mais você hoje Rapaz, aliás Você não vai fazer toca É lógico, né? A parede é 5% grande Mas tem uma idade mais difícil Pra você ver Tem O que eu te explico? Aqui, ó 3, 4 Ele vai descer Então tá bom Já como você disse Você é professor e gosta de ensinar Pra ele descer aqui, ó Vamos dizer assim Qual a idade? 5 meses, mais ou menos? 4 Já começa a pendurar Já começa a pendurar E aí, quando ele faz 5 meses Você palpa ele nessa posição aqui Quando ele faz 7 Você palpa na mesma posição O que que diferencia? O que que diferencia? O que que diferencia o 5 dos 7 meses? O prêmito da artéria uterina A gente palpa o prêmito na artéria uterina Então, por exemplo, que não tem prática Então aí, 6 meses é terrível Porque já aconteceu uma idade Deu não achar ele E a vaca tá preta Aí eu chego Tá diferente Porque você carca aqui, ó Na serva dela Que você pega aqui, ó Como se você fosse fazer Você não consegue palpar É, mas você não consegue palpar Mas você não abre Ai, xirica Olha esse chato, uai Xirica Vai, nene, mexe com ela Não, é porque Elas não sabem nem o que que vai fazer Entendeu? Tomou É carboleite É carboleite, né? É É, xirica A dor, gente Faz a borracha, tá? É, essa é a fia dela Prende a xirica primeiro Aí Agora faça o tocatel Parece uma vez Pronto Embora Cátia, você nunca viu uma vaca? Marca Não, ela não entenda Até não dá pra ver Que ela é má Porque se ela estiver vindo A gente aqui Assustada, não tem virilha Ah Tem um primo meu É o veículo que estava aqui em casa E foi tirar leite E foi subida, nunca tem venido Essa vaca desse tamanzinho Ela consegue acertar a gente Na virilha, na barriga Certo E ela dá quatro, cinco coisas Sem pôr o pé no chão Não tem ninguém Mas se ela estiver vindo na gente Ela não faz não Só se ela assustar Ou se a gente acelerar Fazer que vai bater nela aqui E pronto Aí você não pode ratar a ideia não Porque é como Mexerica Mexerica Qual é isso? Eu parei foi tirar leite tarde Mexerica Tá quase com três meses que eu parei Você parou por quê? Ah, eu não achei Tardoso não Já Mexer com queijo também Perde da noite É difícil? O problema é que você Só meia tarde Tudo que você vai fazer Você não faz nada na roça Porque não sobra tempo Quando você acaba Fazer os queijos Pensa já está na hora Aí você vai Tem que tirar leite tarde a vez Assim sobra a tenda Retrabalhar Fazer alguma coisa Libera a zaca mais cedo Eu achei vantagem Porque Como se diz Eu não tenho dinheiro não Mas eu faço uma merrequinha de queijo E quando dava leite tarde Eu devia mais Que agora Se diz Você sabe que eu estou parando No cenário também Vou mexer com queijo Ah, é? Vou atender particular Pelo laticínio E o cenário eu estou No meu último mês De acordo com aonde Não compensa o preço Que está a gasolina É, né? Não, senhora No cenário Você está atendendo? Estou Ah, tá No cenário eu atendo tudo agora Tem todos os produtores E atendendo o clínico também Ah, é? Mão Fernanda continua com ele E aí Pai se para o nisso À, não é? Como foda? Ela tá vazia, mas ela tem a nefra, ela não tá circulando. Não tem dado fio, não, né? Ela tá em nefra, o ovário dela não tem nada, olha lá, o titinho, só um coletivo do titinho e também no outro, ela tá sem ciclar. Ela tá, vamos pôr assim, modo, sem querer, dormindo. Ela entra em nefra, para de ciclar, isso acontece às vezes com o parto, vários fatores, os cortes de condição corporal, tudo impõe na solididade. Essa aqui tem uma tendência, porque essas águas quando veio, elas veio com muito problema, eu apliquei, fiz a vacina. Eu vi várias joelhas, essa vaca era muito magrinha. Ela criou e ficou magrinha demais. Tá explicado. Aí agora que ela, quando você tá apanhando, como se diz, uma carninha... Tá explicado, porque... Essa aí é a minha intenção, Caixa, é isso aí. Vai ela ao cinco lados. Isso. Ai, que bagunça que vai virar nesse colado. Tá bagunça, filho? Ai, eu vou mudar meu esquema. Como se diz, a gente contrata, a gente mexe no jeitinho simples, mas dá um resultado bom. Dá. Eu vou fazer protocolo, Caixa, em vaca, com de 45, 60 dias toda ela. Não deu, sim. Lá em casa eu faço. Vou forçar meu gado a criar, né, hein? Lá em casa eu faço. Não gosto, você é cofinho lá, viu? Não, você tá doida. Você acha que fica mais ou menos quantos reais por cabeça? Por cabeça, mais ou menos, hoje, com esse agente, uns 35 mil reais. 35 mil reais é muito bom. Se 10 zaca, 5 pega a cria, é muito aproveitado. Você vê, olha quantas zaca vazia que eu tenho, praticamente desmamada. Olha, eu fiz um protocolo lá no Retiro do Meio, de 9 emprenhou 6. É? Eu fiz a conta lá no Retiro do Meio, não, lá nos baixões. Eu fiz a conta pro seu tempo, pro seu tempo. Seu tempo, faz a conta pro senhor Vidas. Você dá na conta que se ele gastou de serviço veterinário, você é protocolo de seus 9 emprenhou. Deu 1.600 reais. O que é isso? Já pagou, deu 16, fora o leite. É isso. Anderela, Anderela, Anderela. Não, você vai lá de novo, não, vai. Não. Vai, se 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 vai. Anderela, 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 Anderela. Eu não vou dizer assim, fazer tão correto pra quem é pequeno, você sabe, isso é mestre, você sabe. É um investimento grande, a gente não consegue. Quem tá lá embaixo não consegue, né? Mas pelo menos no mercado a gente tem que aperfeiçoar. Se não... É, se não aperfeiçoar, eu... Eu falo que você diz, Kátia, eu... Ninguém nunca me explicou, o Zé, meu irmão, mexe lá, e o Lucas que dá toque pra ele. Ele faz protocolo, ele faz, ele já insemina, a menina já insemina. Seguindo bem arrumadinho. Eu tenho engenho aqui, como é que você não deve ser difícil. Se resolver experimentar, se experimenta numa vaca, se seguir, né? A Delcia, aguarda aqui dois meses, eu vou dar o toque nela pra ver. E me ajuda, gente, já me ajudou muito. Alves, eu. Alô. Vem cá, cê vê, vem? Vem lá, ó. Olha a cabecinha, ó. Ó. Vem? Ah, não. Três, 45 dias. Uma média, sabe? 45 dias. Olha lá, ó. Olha lá, patinho, olha lá, focinho, olha lá. Olha o cordão do lincar lá em cima. Olha lá. Eee, cê vai ter com a bezerrinha aqui no boi, né, Mar? Hum. Não, se você é vaca muito boa, não, ela te dá registrado. Ah, ou melhor dizendo, a vaca muito boa, ela não rende tanto queixo igual a uma vaca. Não, é marro. É. É engraçado. Ah, William, eu vou falar pra vocês, o pessoal conversando por dentro. É, a gente vai ter com a bezerra, gente, mas te dá uma sacudida. Ela tem uma atividade, você tá tanto na zona de conforto ali, nós decidimos fazer o problema que deu. Ah, vamos fazer? Vamos fazer. E acabou que tá dando certo, tá entendendo um pouco de leite, mas... Ah, aí cês fazem o pior na parte da manhã. Ah, é? Grafina. Ah, é? Ah, é? Papai, como é que eu sou a vaca e chamo? Um vaca e chamo? Grafina. Se eu sou uma grafina, ela vai ardua pra escutar. Grafina, grafina. Ela é mais de gê-dia? Não, ela é sistemática, assim, estilo de pegar, essas coisas, mas vai remexer a boi, vai, vamos ver. Eu acho engraçado que eu ando, cê viu falando ali da vaquinha, da coi? Eu ando no meio do curral ali, Cátia, mas tem uma coisa que vai ter raiva, eu tô com pressa. Se passar no meio de essa, empurra pra lá, assim, o curral, ou tá no anóio, passa esfregando nela. Se não for, dá pra ficar batendo, dá um saco, pá. E elas aprendem o jeito de cê mexer. Aprende. Ah, vocês vão me dar uma mexida, né? Não tem ninguém reclamado. Não tem também receita dos animais, tá vendo? Não tem nada melhor do que cê mexer com o criação, que cê gosta de mexer. Olha, o anécio também, viu? Nada melhor do que cê mexer, tá parado. Nada melhor do que cê mexer. Tá limpo, né? Hummm. É igual pra você. Essa é outra candidata, porque assim, ó. Ela pode ser que uma mãe voltasse para o ar daqui 15 dias, tanto ela pode voltar para o ar daqui seis meses. Aí cê vai aguardar, por esse tempo? Então vai, Ludo. Seguinte, quando eu fiz o protocolo daquela vez, eu usei um mecanômico. Só que aí, ó, cê mesmo me falou, e depois mais gente me falou o seguinte, que o remédio é gelado, depois que eu cê... Porque, Cátia, eu não sei se cê concorda com isso, é... cabeça, todo mundo tem a sua. Às vezes cê tá formada numa área... Aqui, ó, passa a mão assim no suco da Cátia. Ah, tá, exato, eu já senti. É... e às vezes o outro na mesma área, mas ele não concorda, né? Porque tem uma pessoa falando isso, cê vai usar o remédio, congelar ele, cê descongela ele e aplica, cê congela novamente, cê normal. Mas ninguém... O novo hormônio, cê congelar e voltar... É... cê... É... Pôr ele de jeito, né, dele virar líquido de novo, no caso. Cê usar numa vaca e depois cê vai usar daqui sessenta dias, ou trinta, que seja, que ele perdeu o efeito. Ele é um remédio muito caro pra quem tem foco a vaca, igual eu então, tem que mudar ele. Cê não pode, assim, o novo hormônio, cê pode até sentar lá ele. Uma única vez. Ele perde estabilidade, ele perde validade. Uhum. O que que eu vou falar pra cê, assim, o novo hormônio, ele dá um resultado, muito bom, ele vaca muito magro. Tem um score de dois, você tem três, cinco a três. Vacacinho de score de três, cinco, é... Já tem trabalhos comprovados. É que eu disse assim, cada disciplinar tem só linha. Não tem nada que falar pra cê, você não usa. Por quê? Garantia. Entendeu? Vai tirar uma mulher vegetal se sua vaca tiver nada. Se tiver gordura, ele não vê muito isso. Agora, assim, eu acho que pra cê que tem pouca vaca mesmo, é... Vai protocolar, vamos cê protocolar assim. Poucas vacas, eu acho que valeria acontecer com ele. Por quê? Cê vai gastar uma coisa com ele que ele custa hoje em média duzentos e poucos reais. Cê não vai conseguir utilizar ele mais que duas vezes. Cê vai utilizar em quatro vacas que faz duas e duas. Né? Cê vai ficar ainda metade da dose do piso, que são oito doses, vai ficar metade da dose que você joga quatro. Cê tá jogando cento e poucos reais fora. Então, eu acho que valeria a pena. Se as vacas não estão ruins de score, se tivesse, eu falo que cê não. Cê, Willis, cê não, cê tem que utilizar, porque a vaca é muito mais. Tá, no caso com aquelas que cê fez ali, eu não sei a suíça com aquelas que eu não sei e tal. Aquelas outras que não vem problema. E um caço e tal, cê acha que a escora dela fica mais ou menos forte? A escora tá entre três e vinte e cinco, mais ou menos. É. Três e vinte e cinco, esse problema. Então, assim, eu acho que valeria a pena. Agora, você falou, não, Cátia, eu quero um negócio mais garantido. Por quê? O ECG não é um encerramento. Mas o ECG, ele funciona pra vaca nada. Vaca gorda, já foi comprovado que ele não dá resultado. É. Ele não aumenta. Perem esse, por quê? As vacas que estão com os scores mais apuradas, elas estão ficando. Então, deixa eu ver se eu acho um papelzinho ali, que o Lucas, eu guardei esse daqui, sem, muito sem, né, com a... Aqui, Cátia, ó, sem a água, que é vontade, viu? Ah, eu vou pegar. É, eu vou olhar, deixa eu ver se eu acho ele ali. Ah! Eu ainda tenho ali um protocolo que ele me passou. Ele me passou. É, nossa. É, protocolo não é muito receita de bolo, né? Muita gente acha que é receita de bolo. Hum. Não, ele pode fazer várias combinações com protocolo. Sabe o que eu falaria pra você? Ah. Faz o primeiro protocolo. Um dos. Vê se elas vão responder bem, dá o sim. Mas se você achar que elas não responder bem, aí você mexe no hormônio. Mais um videozinho de hoje deixado no canal. Espero que todos tenham gostado. Comenta, compartilha, deixa um like, inscreve no canal, viu? É isso aí. Foi mais esse video de hoje, ó. Agradeço a todos por ter assistido. Por estar com a gente aí, viu? É, um abraço a todos. Muito obrigado. Até mais. Até o próximo video. Fui. Até mais. Tchau. Obrigado.